Porra, irmão, porra. Porra, irmão. O cara é o de cachorro, porra. A galera do grupo do CFX Maníacos me mandou. Caio, você viu isto? E eu disse, meu Deus, o coraçãozinho já começou a... Pensei, bom, vou fazer o seguinte. Primeiramente, é um corte do canal do Só Papos MMA, então eu vou pegar e vou botar na descrição todas as informações. E no dia que estava rolando esse podcast do Marcelo Alonso dentro do... O Marcelo Alonso era convidado do Verdun Não Para. E aí tem aquele quadro lá, se o cara é da hora ou se o cara é cu de cachorro. Me colocaram como cu de cachorro, porra. E eu não vi esse corte. Eu não vi esse corte, cara. Então eu vou assistir agora com todas as informações na descrição, o podcast completo aqui, o link na descrição do canal do Verdun, do Só Papos MMA e de todo mundo. E agora, oh my God, o que me espera? Bom, primeiro ponto de todos, meu cabelo não é de ovo, tá? Nos comentários, o galera estava dizendo que, ah, o cabelinho de ovo lá, não é de ovo mais, porque, pô, me esforço tanto para deixar uma cor legal, entendeu? É difícil, cara? É difícil, mas vamos lá. Bora assistir essa treta aí. Play. Bom, o seu corte já deixei, eu deixei tudo igual, né? O corte lá da galera do Papos MMA, que é bacana. Vários cortes aí de podcasts. Não, mas o Caio que rolou. Meu Deus! Fez um vídeo depois, pagando um bravinho com o olhinho roxo, dizendo que, porra, que eu tinha que respeitar ele, que o mundo do MMA no Rio era uma, como é que é? Era uma grande panelinha. Aí, ó, Caio. Porra, rapaz. CFX. Esse aí, ele, eu não posso dizer, é o que eu falo, né, cara? Tem alguma coisa, tem alguma coisa, o Ricardo botou, tem alguma coisinha aí, Cadão? Não, 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 esse cara, ele... É gaúcho ele, né? Ele teve uma atitude de cu de cachorro comigo. Eu não vou dizer que ele é um cara cu de cachorro. Ah, o Ricardo pesquisou bem, né? Que depois que, porra, eu vi a história dele, a gente, né, trocou ali uma ideia, eu vi, porra, o cara faz um evento, o cara, entendeu, faz uma série de coisas pela luta, então quem sou eu para chamar ele de cu de cachorro, se o cara trabalha pela luta, faz muitas outras coisas, dá aula, então ele merece respeito nesse sentido. O que ele foi cu de cachorro, eu digo e repito que foi cu de cachorro, foi o seguinte, a primeira vez, a internet tem certas coisas, né, tem um lado positivo, que é democratizar o ambiente marcial, do jornalismo, de tudo isso, e tem um lado negativo, que certas regras passam a ser desrespeitadas, regras básicas de convivência. Por exemplo, você não precisa ser jornalista para dar uma notícia no seu canal e dizer que é do colega jornalista, entendeu? E a vez que eu fui cobrar ele sobre isso, ele me respondeu, meu primeiro contato com ele foi o seguinte, foi por um acaso o Borrachinha mesmo, eu tinha acabado de fazer um vídeo do Borrachinha, eu nem conhecia o canal dele, cara, o canal desse cara não tem mais inscritos, tem 200 e poucos mil, mais de até, entendeu? E, porra, excelente, ele está fazendo um bom trabalho há muito tempo, problema zero... Quase 700, pai! Aí, isso. O Verdun fica se fazendo. Já entrevistei o Verdun, inclusive, há muitos anos atrás, em Porto Alegre, e ele pegou um vídeo, aí eu coloquei lá, está lá a minha thumb, do Borrachinha, era um furo, eu estou falando que o Borrachinha, pode ser até outro lutador, mas era um furo, eu tinha acabado de conversar com o cara, o cara não estava falando com ninguém, eu consegui conversar, e botei o furo ali, cara, quando eu entro na sequência, eu sigo vários canais de luta, eu seguia ele também, e ele botou a mesma foto, uma foto parecida, com uma chamada, e eu entrei no vídeo, falei, pô... A informação, sim. O cara foi lá, a informação. Pegou uma entrevista que eu fiz, mas não peguei entrevista nenhuma, só a informação, sim. Cara, quando eu vi, ele simplesmente abre o vídeo dele, falando assim, eu nunca tinha visto um vídeo dele, mas ele abre falando assim, eu peguei esse... Eu vi aí na internet, isso aqui e tal, que o Borrachinha falou assim, eu peguei na timeline dele, falei, pô, irmão, tem alguma vergonha você dizer que viu isso no PVT, que o colega jornalista... Pô, não custa nada, né? Não, não tem vergonha nenhuma, mas ninguém faz isso nunca na internet, se vocês quiserem que eu faça isso agora, eu faço também, e quando eu puxar as notícias, vocês também façam comigo também. A atitude do cara. Mas beleza. Aí fui no fechado, no Instagram, conversar com ele, ele falou assim, se você quiser, eu ia até conversar com você, se você quiser, eu passo até a te dar os... Eu até cito o seu nome, mas aí eu preciso usar os... Eu quero usar seus vídeos, mas aí eu cito o seu nome. Eu falei, imagina, cara. Pô, eu falo com lutadores, cara, que... Pô, são 30 anos aí fazendo... Não quis me responder. Eu falei, eu pegaria cortes, passaria os cortes e diria, aqui está o link para a entrevista completa, é a coisa mais normal de se fazer, ele não quis fazer. Absolutamente para me dar o crédito, porque acha que tem mais seguidor. Não é por isso. Aí isso aí ficou meio que estranha a situação. Tá, mas não é por isso. Tempos depois... Não foi por isso. Ele pega um vídeo. Na verdade não foi por nada. Não foi ele, né? E aí que deu o estresse... Pô, cara, eu fiz um especial para o Combate, eu tinha um programa, dentro daquele programa, a revista Combate, eu tinha um quadro chamado Baú do MMA. Não era do Baú do Alonso, não? Não, esse era Baú do MMA. Tá bom. Aí era um quadro que eu fazia, por exemplo, eu fiz o Jogo Quer, fiz a gente na Rússia. Cara, dá um trabalho... Esse que ele vai falar foi um puta vídeo, realmente. Esse que ele vai falar. Esse eu tirei porque eu hateei, é verdade. Mas não sabia que era dele. Teve um canal do YouTube que pegou esse vídeo, retirou a logomarca dele e deixou como se fosse um vídeo aleatório da internet. Tem mais de 600 mil acessos nesse vídeo do YouTube. Depois que eu vi que era do Alonso, eu tirei, isso é verdade. Criar coragem para estar aqui falando de outros aqui, você quer uma coisa que eu não entendo tanto. é novo para mim e eu assisti muito a esses vídeos. É muito massa, cara. Aí esse vídeo... É, um vídeozão mesmo. Eu estava no canal Combate. Cara, ele pegou esse vídeo. Aí eu entrei no vídeo. Era a maior rivalidade do MMA e tal. Você precisa ver esse vídeo. Aí ele entrou, você precisa ver esse vídeo. E pô, botou 10 minutos desse dock que eu fiz de 25, cara. Eu fiquei muito puto. Entrei e falei, pô, irmão, o que é isso, cara? Você pegou o troço no setor e tirou a logo do... Não, não tirei, não tirei. Não foi eu que fiz isso. Eu te mostrei que não fui eu. Aí ele foi, justificou depois que não. Não, eu te mostrei. Eu te mostrei. Pô, meu irmão, não é por aí. A gente sabe que não é por aí, né? Claro que não. A gente sabe que não. O canal menor, pô, vai pegar um dock onde você ouve Vanderlei, Minotauro, Minotouro, Rudimar Federigo, Pelé Lande, Rogério Minotouro. Não, não, não. Tá louco, não. Entendeu? Não, não, não. Então, assim, aí rolou um estresse e tal. Eu fui lá, falei... Mas depois... Conhece ele também, mas deve ter que aprender. É, cara. Aí ele não fez mais... Pode ser ignorante, querendo, mas não vou fazer assim. Aí o que rolou, o estresse, é que ele pegou, fez um vídeo depois, pagando de bravinho, com o olhinho roxo, dizendo que, porra, que eu tinha que respeitar ele, que o mundo do MMA no Rio era uma... Como é que é? Era uma grande panelinha, irmão, pra mim. Mas é? Cara, eu tinha um programa chamado Combate News, né, que era eu e o Luiz Proto. E o Verdun sabe que, na época que o Verdun não era tão conhecido, ele sabe que quem é de Porto Alegre, quem é aqui dessa região, não tem tanta porta aberta lá no Rio de Janeiro e São Paulo. Tinha uma revista na terça, o nosso programa não vem dessa aí. Mas tudo bem, não tem... Sem estresse. Eu trouxe o Valmir do Sul, do MMA Sul. Agora que o cara tá estourado, aí é fácil. Pô, Renato Rebello, meu camarada do sexto round, poxa, o Laerte só não foi porque ele ainda não tinha canal. que, pô, com certeza ele teria ido. Todos os jornalistas, Luiz Coutinho, todos os jornalistas foram. Todo mundo, menos eu, desde o início. Um cara que abri espaço pra todo mundo. Que comecei a crescer no YouTube sozinho, sem fazer collab com ninguém, sem fazer porra nenhuma com ninguém. Um cara que tem um canal... Todo mundo faz collab, todo mundo faz, só eu que não faço com ninguém. Fez vários eventos. Tá todo mundo cagando pra mim, agora que eu tô crescendo, não vou ter que ficar dando um par. Teve uma atitude de cu de cachorro, mas pra mim passou, entendeu? Tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. O que eu até me retratei sobre isso, a gente falou do Borrachinha antes, eu até me retratei sobre isso no Verdun Responde ontem. Só que não saiu ainda que o Verdun Responde é gravado, com as edições e tal. Num episódio aqui, eu falei mal do Borrachinha porque a gente fez um vídeo pra ele, o Ricardo fez um vídeo, passou, a gente editou, ficou um vídeo tirado pra uma marca dele e tal. E aí ele soltou o vídeo no YouTube, e botou créditos pra outro editor. Tá só de curiosidade, vamos ver o meu colega. A gente olhou e falou, o que é isso? Aí eu cheguei aqui num dia e falei, pô, Borrachinha fez isso, isso, aquilo. E aí alguém viu o que eu falei no podcast, mandou pra ele, ou pra Tamara, que é a empresária dele, alguma coisa do tipo, e ela entrou em contato comigo, falou, pô, ia desculpa, cara, a gente não, é muita gente na equipe aqui, passou, botaram o nome, do cara que sempre foi. Essa é a postura, é só isso que me chateou, entendeu? E aí eu ainda pedi desculpa, pô, desculpa eu ter chegado e não ter vindo falar contigo, que tem teu número aqui. Eu talvez tenha errado de ir no aberto dele também, e poxa, mas foi revolver. Não, mas foi lá pra ele, cara, na hora, por isso que ele tava ali, pra mim passou, porque eu também... O crédito é o mínimo do mínimo. Cara, não custa nada, né? Cara, qual é o seu irmão? Pô, cara, tem canais hoje, cara, que vivem, se você for ver, é só foto minha na Thamb, mas eu não tenho problema nenhum com isso, cara, porque... Só dá o crédito. É, meu irmão, Thamb, hoje em dia, internet é assim mesmo, pega ali no Google, tem, eu não vou processar ninguém, eu vou ficar chateado com ninguém. E vídeo, Idem, fez o comentário, pô, cara, eu tenho a maior preocupação com isso. Tá lá, pô, foi do Coutinho, foi do Laerte, pô, Laerte, o colega Laerte arrebentou, fez uma entrevista agora, é o mínimo, não dói pra ninguém, né, cara? Pô, sei, cara. Bom, pra matar essa parada, então, pontos que eu vou manter e pontos que eu vou esclarecer. O ponto que eu vou esclarecer foi que esse vídeo, realmente, do Baú do MMA foi do caralho, essa produção aí do Alonso, só que esse canal, esse vídeo eu tirei de um canal do YouTube que, na época, tinha cedido, entre aspas, ali a parada, divulga aqui a gente que tá tranquilo, etc e tal, o cara também tinha dito que o vídeo era da internet, blá, 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 o vídeo se perdeu de canal em canal, de canal em canal, e o cara já tinha retirado aí esses créditos e tal, que depois, realmente, eu vi que o Alonso tinha feito todo esse trabalho, então, eu falei, não, mano, vou ter que tirar essa parada e mandei mensagem pro cara, fiz o vídeo aí pedindo desculpa pro cara, então, fechou, tamo junto, mas, é verdade, a panela de Rio, São Paulo, ela existe, eu falava isso com mil, dois mil, cinco mil, dez mil inscritos, agora a gente vai bater, daqui a pouco, setecentos mil, vou continuar falando, nunca me chamaram pra fazer porra nenhuma, tudo bem, porque a gente tá crescendo igual, a gente faz o nosso trabalho aqui, é o máximo que a gente puder, que a gente pode fazer, a gente tenta trazer de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo dentro do mundo da luta, e sim, o estilo de conteúdo do Marcelo Alonso, complementa o nosso, e nós complementamos o estilo de conteúdo dele, pra que fique claro, respeito toda a história do cara, mas também quero que respeitem a minha história, não é porque o cara fez um bagulho antes, que o que as pessoas fazem hoje, tem que ter menos valor, ou mais valor, então eu vou dar o mesmo valor, que eu faço agora, pro que outras pessoas fazem, mas tem vários outros canais também, que tiram aí algumas informações aqui do nosso, e não dá crédito pai, não dá, mas tudo bem, beleza, já tô fazendo isso agora, já botei então no link da descrição, que isso aqui é um corte do Verdun, já botei que esse corte, eu tirei inclusive do Só Papo Cmá, que é um canal de cortes, que tem todas as informações ali na descrição, tamo junto, um abraço, vamos parar com essa panelinha, vamos dar espaço aí pros gaúchos, não te faz Verdun, não te faz, que também tu sabe disso que é verdade.